Fala aí minha galera do bem, tudo bom com vocês? Às vezes você pensa em praticar algum tipo de esporte e acaba dizendo que não tem tempo. Isso soa familiar ou não? Ou além disso diz que não pratica porque é tarde demais ou que isso é coisa de jovens. Bom, trouxemos aqui hoje no Fique Ligado alguns exemplos que provam que isso tudo definitivamente não importa. Sente-se e se acomode para conhecer pessoas incríveis que deixam muitos jovens no chinelo. Mas antes de começarmos, já desce aí rapidão você que ainda não é inscrito no canal e se inscreva. É de graça e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim sempre que subirmos um novo vídeo você será notificado. E mesmo se o YouTube não te notificar, pode chegar aqui no canal toda segunda, quarta e sexta que tem vídeos novos e feitos com muito carinho para vocês. E aqui no Fique Ligado só tem uma exigência, tem que arrebentar aí este botão de like. Esta é Joanna Cross, de 92 anos de idade. É uma linda e feliz mulher idosa da Alemanha. Mas para ter entrado aqui em nossa lista, ela deve fazer algo extraordinário, não é não? Sim, Joanna é oficialmente a ginasta mais velha do mundo. Um título registrado em 2012 pelo Livro dos Recordes Guinness. Basta olharmos como ela tem facilidade nos movimentos. E aí Aplausos 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 Deixa ou não muitas menininhas no chinelo? Provavelmente Joana poderia competir ou até ganhar, mas não existiria ninguém na sua idade para fazê-la. Muitas pessoas pensam que andar de skate é coisa de adolescente. Com certeza não vemos empresários ou donas de casas, idosos, realizando manobras com skate. Mas Neil Angai quebra todas estas regras. Nasceu em 1957, na Califórnia, e aos 5 anos de idade ganhou seu primeiro skate. Ao longo do tempo, um simples passatempo se tornou uma verdadeira paixão. Hoje Neil já tem mais de 60 anos e continua fazendo manobras incríveis. Suas fotos podem ser encontradas em diferentes publicações. Já foi até capa de revista de esporte. Realmente, ele arrebenta. Com certeza, não há data limite para nada. Conheçam a famosa vovó baterista. Não, não. Isso não é o título dado pela sua família. Mas é assim que é conhecida. Maria, ela tem 68 anos e ganhou este apelido pelos funcionários de uma loja de instrumentos, onde ela foi comprar uma bateria. Na sua juventude, Maria já era baterista e tocou em diversas bandas. Mas ela nunca perdeu o amor pela música e muito menos seu grande talento. Depois de sofrer um AVC em 1999, seus familiares não queriam mais que ela tocasse. Mas Maria, ou melhor, Mary, frequentemente vai a lojas de música para tocar e muito bem, diga-se de passagem. A CIDADE NO BRASIL Suzan Poo começou a estudar balé aos 10 anos de idade. Agora com 77, ela ainda dança. Ela tem tanta facilidade que até suas colegas mais jovens ficam com ciúmes. Você pode até pensar que nesta idade ela já deve ter deixado o complexo de lado e só dança por diversão. Pois não, ela pratica 6 dias por semana e ainda ensina jovens dançarinas. Ela ainda diz que vem melhorando constantemente sua técnica e que não existe limite de idade para dançar. Genshin-chun, um mestre coreano de taekwondo. Certamente, só de olharmos para ele já dá para saber que é um mestre de artes marciais orientais. É lógico também, né? Com cabelos longos e grisalhos, uma longa barba, roupas brancas e um olhar que lembra muito Gandalf. Ou os mestres de filmes. Lógico, as sobrancelhas não são tão expressivas assim. Mas tudo isso é completamente irrelevante. Quando vemos a maneira que este homem idoso se move. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. De acordo com o Tom, lá em cima estava muito frio e barulhento. Eu particularmente não teria coragem. E você? Tchau, tchau. E hoje tem quatro filhos, sete netos e um bisneto. E lógico, bem conservada. Graças a anos de perseverança, teve um excelente desempenho em um famoso show de talentos britânico. Quem nunca recebeu um vídeo dessa senhora dançando? Detalhe, ela ainda abusa nas acrobacias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.